Amiga, senta aqui Ali, logo depois sumiu Aonde você tava, como assim vou ficar prava? Que história é essa que aconteceu? O cara que eu tava, deu em cima de você Foi, e aí você ficou com ele Mas foi uma vez aqui Do que cê tá com medo de estragar a amizade Nem fica preocupada, a gente resolve mais tarde Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher Velho Maraíza Mulher que deixa de ser amiga da outra Por causa de outro macho, vale menos do que o macho É verdade ou não é? Tamo junto O cara que eu tava, deu em cima de você Foi, e aí você ficou com ele Mas foi só uma vez Do que cê tá com medo de estragar a amizade Nem fica preocupada, a gente resolve mais tarde Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher Maiara e Maraíza, Marília e Mendoza